Eu estou aqui na Faiete, a licitação foi no Casarão, bonito Casarão, pessoal lá no fundo E aqui tem um acervo da Viola, coisa riquíssima aqui, olha que quadro lindo Aqui é a entrada E aqui, olha, sala José Leite Antonucci, acervo da Viola, olha que coisa maravilhosa Violas de Queluz Coisa rica, dentro da história, né? As Violas Acerro Max Rosa As ferramentas precisavam fazer a Viola, o Violão Viola de Queiruz Renato Andrade Adoro essas histórias, principalmente relacionadas a Viola Violão Violas de Queluz E o baú Algumas ferramentas Que eles usavam na época Isso é do século XIX E tem algumas ferramentas do século XIX, XX Início da Do século XX, né? Muito legal, né? Conta toda a história Valtério Edgar Augusto Campos Wilson Vanderlei Wellington Benjamin Cândido de Meirelles Outro baú Outro baú Ferramentas Cortes De Viola Violino Dia Valtério Quintal aney オ Ok Tchau, tchau.